Se cuida, se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, a questão afortuna, a América Latina, alerta, alerta, alerta a comunidade. Um, dois, três, quatro, cinco mil, aqui vem se pele ou paramos o Brasil. A Porto Ilegal mata a pobre todo dia. Que hipocrisia, aborto ilegal mata a pobre todo dia. A nossa luta feminista consegue disputar. Depois de um governo, como foi o governo do fascista do Bolsonaro? Foi uma tentativa de retirar direitos. A gente sabe muito bem aqui quais são as mulheres que mais gostam. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL